Bom dia, queridos! Grazi Bittencourt, do canal Alma em Flor. E eu vim hoje em mais uma tentativa para salvar a minha ratiória branca, que é a flor de outubro, que é muito difícil de encontrar aqui no Brasil. E eu tô com duas mudas que estão extremamente debilitadas. Hoje é dia 26 de outubro, é o dia que eu estou fazendo esse vídeo. Esse vídeo não vai ao ar hoje, esse vídeo vai programado. Então, olha, aqui estão as duas mudas. Dá pra ver que as folhas estão muito finas, completamente empolgadas, a ponto da gente conseguir dobrar. Ela tá muito, muito debilitada, ela sofreu demais com a viagem. Olha, tá a ponto, assim, de perder e eu quero fazer de tudo pra salvar. Aí, hoje de manhã, ela tá nesse copo d'água, que eu tô trocando essa água de filtro a cada dois dias, desde que eu recebi ainda na primeira quinzena de setembro. E eu não tô notando grandes melhoras, tá muito, muito devagar. Então, hoje eu tava conversando com o grupo, com alguns clientes que são mais próximos, e alguns sugeriram pra eu plantar de uma vez, tirar ela da água, plantar. Outros sugeriram que eu plantasse, colocasse uma adubação. Até que um cliente novo na loja, o Wanderson, que cultiva muito flores de maio, me deu uma dica, ele falou o seguinte, ele falou assim, Grazi, se você plantar agora, com o tempo extremamente quente, mesmo que ela esteja num local sombreado, as raízes estão muito debilitadas. O substrato vai terminar de matar essas raízes e você vai perder sua planta. Ele falou assim, então tenta fazer aquele processo que a gente faz pras orquídeas. Então, faz uma mistura de água com húmus de minhoca, tá aqui. A água mineral tá aqui, faz essa mistura, coloca ela numa vasilha plástica, tampa, ela vai se hidratar de maneira melhor e por estar numa estufa, a planta reage mais rápido. E é isso que eu vou tentar. Então, assim, Wanderson, Rayovani, Vilma, Jussara, e todos aqueles que se prontificaram a me ajudar a salvar essa mocinha, um super beijo no coração. Eu tenho certeza que a união de todos nós vai fazer essa mocinha ir pra frente. Então, vamos lá começar? Acabei de comprar esse galão, gente, eu não utilizo água em galão, meu filtro é de barro. Então, eu tirei a água daqui, vou colocar um pouco de água mineral aqui. Ó, tem meio litro. Vou colocar os pouquinhos húmus de minhoca. Deixa eu ver se eu abaixo um pouquinho essa câmera pra vocês verem. Vou colocar os pouquinhos húmus de minhoca, porque tem que ser uma coisa mais leve, né? Não pode ser uma coisa exagerada, afinal de contas a planta tá debilitada. E a cada dois dias eu vou trocar essa água. Então, tô fazendo a olho, gente, não tô com medida, ok? Quando a planta tá debilitada, se a gente entra com uma carga excessiva de adubo, a gente também pode matar. Mais um pouquinho. Esmagar os baguinhos que tem aqui. Olha, tá vendo que a água tá um marronzinho bem leve, discreto, não tá nada exagerado. A Grazi tá falando meio esquisito, porque eu tô com uma áfita na borda da língua, gente. Toda vez que bate no dente, é um Deus nos acuda. E agora, olha. Mostrar pra vocês. São duas mudas, ok? São duas mudas grandes. que eu vou colocá-las aqui. Encaixar as folhas aqui pra dentro. E aí tem que conseguir fechar isso. Vou dar uma pausa pra fechar, né? Pronto. Consegui fechar. Ela tá aqui dentro, criou uma estufa. Eu vou passar um plástico, só porque tem um pedacinho aqui que pode vazar. Vou deixá-la num local bastante iluminado e a cada dois dias eu vou trocar essa água pra não ficar aquela água morta, né? É importante que pra vocês fique claro que as folhas não estão encostando na água. Tem um pedacinho de uma folha aqui que tá encostando, mas paciência. E que o caule dela também não está mergulhado. Estão só as raízes aqui embaixo. Agora, gente, vamos torcer pra que dê certo, pra que nós tenhamos mudas da ratiória branca aqui no Brasil. É óbvio que eu não vou mexer nessa planta agora. Quando essa planta der sinais de que está se recuperando, quando ela emitir brotos, aí eu vou começar a fazer mudas menores pros meus clientes. Espero que vocês tenham gostado. torçam comigo pela nossa ratiória rosa, ratiória branca. E um super beijo no coração. Até mais. Tchau!